Oi gente, que é isso? Era muito interessante mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma coisa diferente aqui no canal, vocês viram aí É um sorteio de uma conta de Minecraft original, cara Original sim, pra você que sempre teve um Minecraft pirata E sempre teve o sonho de ter uma conta de Minecraft original Sua mãe nunca comprou pra você, você nunca teve dinheiro pra comprar Agora é sua chance, sua chance, sua chance, sua chance Sua chance de ganhar essa conta de Minecraft original Bom, galera, eu vou deixar as regras, vou explicar pra vocês como vai funcionar esse sorteio Bom, esse sorteio foi patrocinado pela FightPP Que é um servidor muito da hora, eu vou deixar o link na descrição E essa é uma das regras que você tem que cumprir pra poder participar do sorteio A primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse servidor e logar Porque quando você loga e coloca uma senha, a gente consegue ver se o seu nick tá registrado no servidor Então você vai, além de deixar eu quero ganhar nos comentários Você vai colocar a hashtag eu quero ganhar nos comentários E o seu nick, tranquilo? Bom, beleza, logou o seu servidor, já colocou a senha, já tá com o nick registrado Lembrando que o mesmo nick que tem que tá nos comentários É o nick que tem que tá lá no servidor registrado, tranquilo? Ok, ok, depois que você colocou a hashtag eu quero ganhar com o seu nick nos comentários E depois de logar no servidor Você vai fazer algumas coisinhas importantes pra poder participar do sorteio Pra você não se perder, eu vou deixar tudo na descrição, tranquilo? A primeira coisa é você ter que se inscrever no canal Depois disso, você tem que deixar o like nesse vídeo Depois disso, você tem que clicar em compartilhar aqui embaixo Aqui embaixo vai estar o compartilhar E se você tiver Twitter, você compartilha no Twitter, tranquilo? E além de compartilhar no Twitter, você tem que me seguir no Twitter Que é arroba bibitato São essas quatro coisas que você tem que fazer E mais logar no servidor e deixar nos comentários Então vamos lá Logou no servidor, com a sua senha, tudo mais Comentou, hashtag eu quero ganhar com o nick que você logou no servidor Duas coisas, certo? Se inscrever no canal, dar o like no vídeo Compartilhar no Twitter e me seguir no Twitter São seis coisas que vocês precisam fazer pra ganhar essa conta, tranquilo? Esse sorteio tá valendo até o dia 31 desse mês Até o final desse mês Então se você também tem um amigo que precisa de uma conta de Minecraft original Mostra pra ele o sorteio e aí sejam felizes Então é isso galera, sigam todos os passos que eu tô falando agora pra vocês E é isso aí E boa sorte Um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau!